Olá, boa tarde, estamos de volta ao vivo aqui na programação da TVNBR, estamos de volta com informações sobre o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. O presidente foi liberado hoje da internação lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. A previsão era de que ele saísse apenas na sexta-feira, portanto, essa liberação foi um pouco antecipada. O presidente saiu de São Paulo hoje por volta de meio dia e meia, chegou à Brasília aproximadamente duas e meia da tarde e seguiu direto aqui para o Palácio da Alvorada. No hospital foram 17 dias de internação. Ele foi internado no dia 27 de janeiro para ser submetido a uma cirurgia de reconstrução intestinal. Nessa incisão foi feita a união dos intestinos grosso e delgado, num procedimento que durou aproximadamente 7 horas, sem intercorrências, de acordo com informações do boletim médico que foi divulgado. Essa cirurgia foi a terceira a que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido. Ele sofreu um atentado ainda na campanha eleitoral em setembro do ano passado. Hoje, o porta-voz da República, Otávio Rego Barros, ele explicou passo a passo o procedimento dessa cirurgia e também o tempo de internação que o presidente Jair Bolsonaro passou lá em São Paulo. Ele disse ainda que o presidente acordou hoje animado e ansioso para voltar para casa. Vamos ouvi-lo. Recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar à Brasília e à sua casa. Até o momento, não há previsão de compromissos hoje à tarde. Bom, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também comentou esse retorno à Brasília. No texto, ele falou que foram três cirurgias em mais de um mês e mais de um mês hospitalizado. Disse ainda que deixa o risco de morte para trás definitivamente após a tentativa de assassinato que ele sofreu. Ele agradeceu a Deus e comemorou a volta ao trabalho. Agora, de Brasília, nós seguimos para o Paraná, onde está a repórter Márcia Fernandes. Ela acompanha de lá uma fiscalização feita pela ANEEL. Márcia, boa tarde. Quais são suas informações? Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Eu estou no interior do Paraná e acompanho esse trabalho da ANEEL, dos fiscais da ANEEL, que estão aqui para ver as condições de segurança, vistoriar as condições de segurança das barragens e das usinas hidrelétricas. Por uma questão de estratégia, eu não posso contar para vocês o local exato onde eu estou, nem qual usina que foi monitorada. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi o trabalho da ANEEL hoje aqui. Esses fiscais, eles foram em loco conferir na própria barragem como que estão as condições local. A segurança, a infraestrutura, como está a conservação, o trabalho de monitoramento e os instrumentos que são usados para manter a barragem ativa, se está tudo dentro das normas, se está tudo correto para garantir a segurança desses locais. Dani? Bom, Márcia, esse trabalho de fiscalização, ele será feito apenas aí no Paraná? Olha, Daniele, não. Esse trabalho de fiscalização começou aqui pelo Paraná, mas a ANEEL se organizou para fazer uma fiscalização em 18 estados do Brasil, inclusive o Paraná e também o Distrito Federal. Então, ao todo serão 18 estados. Nesse primeiro momento, até o mês de maio deste ano, eles querem fiscalizar 142 usinas. Essas usinas, elas têm um potencial de causar danos maior. O que isso significa? Não são usinas, não são barragens que correm o risco de se romper, não é nada disso. Na verdade, são barragens que, se caso venha a ocorrer algum acidente, elas estão muito próximas das cidades e podem causar danos tanto para a vida humana quanto para o meio ambiente. Então, esse cuidado, primeiro, é com essas usinas que estão, essas 142 usinas que podem ter esse dano maior e a fiscalização começa por elas. Mas até o fim do ano, a ANEEL deve fiscalizar 335 barragens de usinas hidrelétricas. E essa fiscalização, Márcia, tem alguma coisa a ver com o rompimento lá, com a tragédia de Brumadinho, com o rompimento da barragem de Fundão? Olha, Dani, mais ou menos, tem um pouco a ver. Só para vocês entenderem, esse tipo de barragem que está sendo fiscalizada são barragens de usinas hidrelétricas. E a barragem de Mariana é uma barragem de minério, de rejeitos, assim como a de Mariana e a de Brumadinho. Mas o governo federal quer que qualquer tipo de barragem seja fiscalizada para ver se as condições de segurança estão ok, estão dentro da normalidade. Então, as agências de fiscalização, elas receberam a sua orientação de começar essa vistoria de segurança, focada na segurança das barragens. E no caso da ANEEL, ela está vendo a segurança das barragens das usinas hidrelétricas. Daniela, voltamos com você. Obrigada, Márcia, pelas suas informações ao vivo aqui na TV NBR. Você continua acompanhando essas informações do governo federal aqui na nossa programação. Continue com a gente na ANBR, a TV do governo federal.